Vamos ver rapidamente o kit início de atividade, custa 10€ nos primeiros 3 catálogos do novo assessor. Estou a ficar sem matriz, portanto vou-vos mostrar rapidamente. Tem aqui uma malinha, que tem uma bolsa enorme ainda à frente. Ela pode ser agarrada aqui, tem uma alça maior. Atrás é lisa. E agora, o que vem lá dentro? Isto não é nada comprado extra, isto é tudo o que vem dentro desta bolsa. Tenho aqui mais uma pequena bolsinha. E agora vou tirar tudo o que está lá dentro, ok? Bolsa aqui de lado. Isto é o que vem. Os folhetes do catálogo respectivo. Mais dois catálogos. E uma bolsa com documentação que vocês precisam para começar a atividade. Este kit não é obrigatório, mas dá sempre jeito. Até pelo que traz aqui. Então, dentro desta bolsinha, temos skin type testers. Temos o bloquinho de encomendas. Que eu nunca tinha visto um destes. Ah, estão a ver? Ok. Para apontar as vossas encomendas. Têm, então, os testers. Têm a oportunidade, a apresentação da oportunidade de oriflame. Aqui dentro. Têm os testes para tipos de pele. Lista de preços completa. Fichas de inscrição. E um guia de cuidados de rosto. Depois, tem aqui outra bolsinha. Mais pequenina. Esta bolsinha tem o seguinte. Que é a parte que vocês gostam mais. Tcharam! Amostras. Para vocês mostrarem às pessoas. Darem a cheirar. Isto complementado com aquelas raspas e cheiras é ótimo. Então, o que é que isto traz? Traz aqui 5 unidades do... Imagination. Tem aqui... O... Lovely Garden. O... Meadsummer Woman. Ultimate. Flamboyant. Acebury. Ascendant. Tenderly. My Red. Amber Elixir. E o... Ascendant Aqua. Eu acho que ele tem um de cada. Que é para nós podermos depois ajudar as pessoas para experimentar. Exatamente. É um de cada. Tem aqui o Muse. Paradise Architect. Vip Knight. Amber Elixir. Possess. Que é novo. Glacia. Que é do homem. Avebury. Jordani Gold. Não. Miss Jordani. E este é o Vivacity. Portanto, eu acho que ele tem... Tem um de cada. Que é para nós até sabermos como são os aromas e podermos explicar. E depois tem aqui... Amostras de batons. Mais. E tem aqui... Amostras de cremes. Time Reversing. Creme para pele sensível. Time Reversing Intense. Todos estes produtos depois têm a explicação no catálogo. E aqui... Oi. Tem mais. Mais amostras de... Base. Base. Creme de olhos. Royal Velvet. Base. A linha Bio Clinic. Base. É Collagen. A Bio Clinic. É Collagen. Estes é Collagen. São os dias. Noite. Mais base de outra cor. Suíde e Spa. E a base Perfect Fusion Foundation. Esta deve ser interessante. Quero ver. E... Acho que é tudo. Depois podem pedir também a vocês as amostras. Ora e como agora tem um catálogo de amostras. Agora tem um catálogo de amostras. Podem ver aqui os perfumes todos. Com o nome. Os códigos dos conjuntos. E os cremes também. Isto também vem com a vossa encomenda. E as bases também. Pronto. Por hoje é tudo. E as bases também vem com a vossa encomenda. E as bases também vem com a vossa encomenda. E as bases também vem com a vossa encomenda. E as bases também vem com a vossa encomenda. E as bases também vem com a vossa encomenda. E as bases também vem com a vossa encomenda.